Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Omidigi C-Note 2, então bora para o vídeo. O C-Note 2 é fabricado pela Omidigi e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 11 de agosto de 2017 e o link das pré-vendas vão estar aqui na descrição para você dar uma olhada. A tela dele possui 5.5 polegadas, numa resolução de 1080p usando a tecnologia IGZO, protegida pela goleira Glass 4 com um PPI de 401 e a tela dele cobre 70.19% da parte frontal do dispositivo. Ele é equipado com o chipset MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para traves pesadas e 4 de 1.0 GHz para deixar o celular em standby e para rodar traves mais leves. A GPU é a Mali-T860. Sua câmera traseira é fabricada pela Samsung e conta com um sensor de 13 MP, a frontal pela Galaxy Core com um sensor de 5 MP. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 FPS. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz, com uma memória interna de 64 GB e expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, você vai ter que fazer uma escolha, pois esse dispositivo possui uma baia híbrida, que só aceita dois chips ou um chip e um cartão SD. Ou seja, você vai ter que escolher entre usar dois chips ou usar um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0 e ele possui Wi-Fi ABGN numa frequência de 2.4 GHz. Usa o GPS, a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. Sua bateria possui 4.000 mAh e é fabricado pela própria UMIDIGI. Possui uma entrada de energia de 5V 1A, não possui Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em alumínio, o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto. Possui o LED de notificações na parte superior do dispositivo e um peso de 160 gramas. Se você quiser ver as medidas dele, altura, largura e espessura, vai estar aí na tela. É só dar uma pausa para você poder analisar bem. E chegamos ao valor, os prós e os contras do celular. Bem, ele está sendo encontrado por R$ 520 nos links aí da descrição. Vamos aos prós dele. Primeiramente, o armazenamento, que vem em uma quantidade bem generosa e que atende a grande maioria com folga. 64GB é uma capacidade bem elevada para a grande maioria. O custo-benefício dele também que veio bastante bacana, esse lance de 4GB de RAM mais o MT6750T caso bem. Então, vai entregar um bom desempenho para você em redes sociais e jogos. A memória RAM de 4GB que eu já falei. E a câmera da Samsung consegue entregar boas fotos e uma gravação de qualidade. Não aquela excelente, né? Mas é boa. Você consegue usar ela para gravar alguns momentos do seu dia a dia, se você precisar. O contra dele ficou no Quick Charge, que eu achei que 4.000 mAh de bateria sem Quick Charge não fica legal. Já que demora um pouco para carregar e tem gente que quer carregar o celular rápido. Então, o Quick Charge cairia bem. Então, ficou como contra. E os neutros dele ficaram na biometria frontal, que tem gente que prefere atrás. Então, é um fator legal a se observar. E o micro USB 2.0, porque tem gente que quer o Type-C, quer largar a mão do micro USB 2.0. Então, é outro ponto a se observar. Mas, então, foi isso. Você gostou desse celular? Você compreia ele? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar, o link dele está aqui na descrição. Então, foi isso, pessoal. Se você gostou do preview do UMIDIGI C Note 2, deixe seu like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.